Vem cá, gente, vamos falar de uma coisa aqui agora que deixou todo mundo espantado. Não tem nada vergonhoso que não possa ficar ainda pior no sistema judiciário brasileiro. Você já ouviu falar de filho que matou a mãe e o pai e que no dia dos pais foi solto? Já ouviu falar no dia dos pais? Irônico, né? Sim, mas tem coisa que aconteceu agora que é tão ruim quanto ou até pior. Você já ouviu falar também que algumas pessoas que tiraram a vida de pessoas bem próximas, no final de ano, festas da família, Natal também foram soltas, ganharam benefício da saídinha, né? E o Zé Dumont? O cara acusado de pedofilia que recebeu o direito de sair da prisão no dia das crianças. Eu não consigo entender isso, mas não consigo mesmo. Mas tinha que ser justamente no dia das crianças? Se as nossas leis abrem brechas para que ele possa ser solto, aí o juiz não tem o que fazer. É lei, está ali no papel, ele tem que aplicar, mas tinha que ser no dia das crianças? Deixa eu conversar com a nossa repórter que está aqui ao vivo para conversar com a gente. Olha, eu vou te contar uma coisa aí, hein, senhora D.C.T. O que eu posso explicar para o pessoal que está nos assistindo sobre o Zé Dumont ter sido solto ontem? Olha, Passai, eu acho que não tem explicação para ninguém, né? Bom dia para você, a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. E como você disse, no dia das crianças, o ator Zé Dumont, de 72 anos, foi colocado em liberdade pela justiça. Ele vai usar uma tornozeleira eletrônica, mas já está em liberdade. Ele foi preso no dia 15 do mês passado, acusado de armazenar materiais de pornografia infantil. A polícia chegou na casa dele através da denúncia de alguns vizinhos do prédio onde ele morava, na Zona Sul, aqui do Rio de Janeiro. E aí, para verificar com o mandado de busca e apreensão à denúncia, eles encontraram no celular pessoal desse ator e também nos computadores que ele tinha em casa, material de pornografia infantil. E pior ainda, outra denúncia dava conta de que ele teria abusado sexualmente de um menino de 12 anos. Imagens das câmeras de segurança do prédio onde ele morava mostraram o momento em que ele beijava o menino na porta do prédio. Uma criança que ele dizia que ajudava financeiramente a criança e a família. Ele agora foi colocado em liberdade, está usando tornozeleira eletrônica. E como você falou, a nossa indignação como sociedade é saber que um homem acusado de um crime tão repugnante como esse, que é abusar sexualmente de crianças, foi colocado em liberdade pela justiça, justamente num dia que tinha que ser de alegria para todas as nossas crianças, Passaia. E ele fala que, na verdade, o material que tinha no computador dele é porque ele estava usando aquilo como objeto de estudo, porque queria produzir um documentário sem tabus. Vai para o inferno, rapaz. Sem vergonha, cara de pau. Tem imagem sua beijando uma criança. Isso é objeto de estudo? Quer dizer que uma criança é objeto de estudo para você? Quanto mais você se explica, menos vergonha na cara eu percebo que você tem. Que atitude ridícula é essa? E o cara agora livre, hein, William? Pois é, no dia das crianças, né? As nossas leis, elas são feitas não para punir quem comete algum crime. Parece que as leis são feitas para estas pessoas que cometem algum crime contra a sociedade. Nesse caso, é suspeita, é suspeita, vai ser julgado, vai ser julgado. Mas tem as imagens. Poderia ter solto ele no dia 11, poderia ter solto hoje. Mas não, parece que fica marcado assim. O cara, ele é acusado de abusar sexualmente de crianças e é solto no dia das crianças. É um tapa na cara da sociedade. E vamos lembrar que as leis brasileiras são feitas por legisladores, que são deputados e senadores. Para uma lei ser aprovada, você tem que ter a maioria dos legisladores, e estou explicando de maneira bem simples, tá? Dos deputados e senadores. A maioria precisa aprovar, senão não vira lei, não adianta, ninguém consegue. Se não tiver apoio do Congresso, o voto do Congresso não vira lei. E eu sei que existem deputados e senadores que são maravilhosos, que querem alguma coisa, mas a impressão que eu fico é que a maioria não quer nada com nada. Porque tem uma ali que não pune e ninguém se mexe. E aqueles que querem se mexer não encontram apoio. Essas leis não andam, elas não andam. Aí, fico só imaginando. Será que é porque alguns desses, ou muitos deles, não querem criar leis porque eles sabem que se eles criarem essa cobra um dia poderão ser picados? Por que o estelionato aqui no Brasil não tem pena dura, hein? Por que o estupro aqui no Brasil não tem uma pena tão dura? Por que pedofilia aqui no Brasil não tem uma pena tão dura? Será que é porque tem gente que não quer que essas leis sejam aprovadas para que depois não sejam punidas por elas? É só uma pergunta. É, e o que é um verdadeiro absurdo também, né? Porque são homens que fazem leis, as leis, se você seguir a lei como ela está escrita, ele não teria saído. O problema é a interpretação, as brechas que a lei oferece para os advogados que conseguem dentro dessas brechas uma liberdade como essa. Depois que colocaram a tornozeleira, aí, meu amigo, ficou mais fácil ainda. A tornozeleira só tem o pretexto de fazer com que o preso, ele fique em liberdade por um tempo maior, para que ele possa se ressocializar. Não, vamos lá, o cara passou um tempo atrás das grades. Aí, se ele fica com uma tornozeleira, ele está sendo vigiado, não vai fazer coisa errada. E aí, ele tem um tempo de se integrar novamente. Isso no papel, está no papel. Na prática, infelizmente, não é o que acontece.